Bom dia e bem-vindos ao programa Bom Dia de Gente da Nossa. É um prazer estar convosco para apresentar estes 30 minutos de televisão com programação diferente para todos os nossos amigos que nos fazem companhia. Se já está connosco desde as 8 horas da manhã, obrigada por continuar aqui na Série TV com a programação de Gente da Nossa. Hoje no programa Bom Dia vão conhecer o Flávio Furtado, a moda do Flávio. Vamos também ter música do Tone Carreira, bons conselhos dos nossos patrocinadores e muito mais. Só fica comigo aqui na Série TV até às 9h30 com Bom Dia. Os nossos pais e avós chegaram ao Canadá há décadas atrás com malas cheias de esperança e sonhos. Nós beneficiámos dos seus sacrifícios. Agora é a nossa vez de honrá-los retribuindo. A Magellan Community Foundation foi criada para angariar fundos para construir a primeira casa de repouso do Ontário, residências assistidas e um centro comunitário público para a comunidade de língua portuguesa. Dê generosamente que os nossos idosos estão a contar consigo. Para saber mais e doar, visite www.magellancommunityfoundation.com. Bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia. Obrigada por estar comigo aqui neste sábado, dia 9 de julho, para apresentar o programa Bom Dia de Gente da Nossa. Vamos iniciar o programa de hoje com música. E a música é o último disco gráfico, ou seja, o último videoclip do Tony Carreira. Tony Carreira que vai estar dentro do barco onde nós vamos estar já no mês de abril de 2023 para um cruzeiro no Mediterrâneo. Vamos ficar aqui com Lisboa e o último videoclip do Tony Carreira. Acordo bem cedo, o elétrico está a chegar E o perfume a castanha já paira no ar No alto do bairro a calçada está a gaste, mas sem rancor Porque por lá vou passar tantas histórias de amor A minha Lisboa está cada vez mais bela E a Dona Maria cantar à janela E em cada melodia sinto amor e alegria Que me faz querer ficar A minha Lisboa está cada vez mais bela E a Dona Maria E a Dona Maria com um lenço à janela E em cada partida sinto amor e alegria Por saber que vou voltar A minha Lisboa está cada vez mais bela Olhando o protégio eu vejo a noite a cair E em alfama o fado já se faz ouvir Lisboa Lisboa, menina, comenta por ti Eu me apaixonei E olhando o castelo O que a ti tantas vezes canta A minha Lisboa está cada vez mais bela E a Dona Maria cantar à janela E em cada melodia sinto amor e alegria Por saber que vou voltar A minha Lisboa está cada vez mais bela E a Dona Maria com um lenço à janela E em cada partida sinto amor e alegria Por saber que vou voltar A minha Lisboa A minha Lisboa A minha Lisboa está cada vez mais bela E a Dona Maria cantar à janela E em cada melodia sinto amor e alegria Que me faz querer ficar A minha Lisboa está cada vez mais bela E a Dona Maria com um lenço à janela E em cada partida sinto amor e alegria Por saber que vou voltar A minha Lisboa Que bonito não só as imagens mas também a música Lisboa com Toni Carreira Tenho a certeza que ele também vai cantar esta dentro do barco Num dos três concertos que vai fazer a bordo O qual nós temos um concerto confirmado para o grupo Viajando com gente da nossa para o Cruzeiro Vamos agora ter bons conselhos E logo a seguir vamos conhecer o Flávio Furtado Embarque numa viagem inesquecível pelo Mediterrâneo Num Cruzeiro exclusivo a Abril Em Abril de 2023 Relaxe durante oito dias a bordo MSC Fantasia Em regime de pensão completa Com embarque e desembarque em Lisboa E escalas em Gibraltar, Barcelona, Málaga e Tangier Instrução exclusiva com partida de Toronto de 12 de Abril Com regresso a 26 Preço inclui voo, hotel em Lisboa Dois tours, dois almoços E o Cruzeiro de oito dias com o concerto de Toni Carreira Lugares limitados Venda exclusiva de Nelly Pedro E a promoção de Gente TV Reserve hoje mesmo a sua cabina a bordo MSG Fantasy Celebrando 35 anos de Gente TV e Toni Carreira Não perca o barco Marque já o seu lugar